Cuidado com o golpe, cuidado com o golpe aí, olha essa notícia que vamos comentar agora. É, olha só gente, muita gente tá acompanhando aí, tanto na internet, né, nas redes sociais, pessoas falando sobre roupas e objetos da cantora Marília Mendonça, né, que estão sendo leiloados. Então às vezes o fã é tão fã que ele acredita que realmente aquele brinco é da Marília, que aquele... O vestido dela. Vestido. Várias coisas, né, podem ser da Marília, aquela coroinha que ela usou lá nas fotos. E aí, é isso, é mentira, tá? A dona Ruth deu uma entrevista falando que é mentira. Ela falou assim, ó, tudo que é da minha filha tá na minha casa. Isso que eu ia falar. Nada foi doado ou entregue pra outra pessoa, a gente tá preservando tudo que é dela. Então a dona Ruth falou assim, ó, se você ver alguma coisa, é golpe, tá? Não caia nesse golpe. Até porque eu acho, eu não sei vocês, mas eu acho que a dona Ruth pretende fazer algum memorial da Marília Mendonça, né? Então, a última entrevista que eu vi, né, que o Léo Dias foi na casa, né, da dona Ruth. Essa notícia é do Léo Dias. É, e ela mostrou todas essas informações aí de acessórios da Marília. Tanto a roupa que ela usou, notebook, o caderno, tava tudo com ela lá. Então, nada, né, que as pessoas vendem. Tá lá com ela, como que é? Se ela não deu pra ninguém, não doou, como estão vendendo, realmente é falso mesmo. É falso. E aí, às vezes, vende num valor super alto, né, o fã faz aquela dívida pra ter uma coisa da ídola dele. Acha que é. Acha que é e não é. Então, não caia nesse golpe. Se você ver, pode denunciar. 1, 9, 0. Tamo junto na Band FM. Band FM.